Meu irmão, cadê esse maluco que caiu aqui comigo, cara? Ué Ele tá andando bem aqui Mas cadê ele? Ele tá embaixo de mim, cara Como é que eu entro ali embaixo? Será que é aqui? Estação de ônibus? Eu tô na estação de ônibus Mas tem um metrô subterrâneo? Como que entra aqui embaixo, caralho? Ah, ele tá aqui, ó Cara, ele tava andando Ele tava andando aqui já, será que ele tava escondido Ali atrás? Eu não tava vendo? Ou será que tem como entrar ali pra... Descer Porque o som tava em cima de mim Rapaziada, eu sei que vocês acharam que não ia ter vídeo hoje, né, molecada? Eu sei que vocês acharam isso Só que... Só que eu joguei uma playzinha hoje Agora E a partida foi top, maluco Então eu decidi jogar mais uma gravando, né? Falei, ah, vou gravar Fui fazer o teste Fui fazer o teste jogando, galera É a partida top, top, top Eu falei, quer saber? Vou... Vou continuar, né? Vou gravar Os malucos lá Porque primeiro tu tem que sentir o feeling, né? Se o jogo tá bom, se tá tendo muito play Aí se tiver, tu continua Bora, filhão Ai, meu... Caraca, meu pescoço ainda tá doendo, cara Caralho, a granada ricocheteou Ô, louco Ué, mano Que co... Eu vi a granada voltar Como é que explodiu lá embaixo? Entendi, foi nada Ih, mané, tá vindo Tá vindo, família Vem, moleque Ih, caralho Vem pra mim Ai Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Aí afobou Afobou Pra que essa afobação toda, meu parceiro? Cadê o cara que tava dentro? Ih, tá vindo teu amigo aqui, ó Vai tentar te salvar Vou deixar vocês sangrando aí Caraca, parceiro Qual é, parceiro? Ih, o maluco foi embrasado lá pra tentar salvar os amigos Tu acha que eu vou deixar isso, cara? Tu passa na minha frente Tu vai tentar salvar teus amigos na minha frente, cara Me respeita, maluco Respeita, moleque Calma Calma Afoba-se não, Maria Afoba-se não, Maria Pô, eu podia deixar o cara reviver os amigos Eu podia finalizar Calma, fake news Fake news Afobou Eu podia deixar o cara Eu podia finalizar os amigos dele E deixar o cara levantar, né? Ui Que susto Podia deixar o cara reviver os amigos dele pra eu ganhar mais kills Mas Vou sair matando, cara Tem essa não Essa AKM tá delicinha de jogar, galera Falei pra vocês? Ah, não vem esse Ah, tá vindo E cheia meu saco Ô dronezinho chato Pelo menos dentro de casa ele não entra, né, cara? Porque senão ia ser o sal Ah, que chato, cara Que dronezinho chato Tem umas habilidades aqui que são muito podres, mano Essa arma aqui parece ser boa também Porra, já peguei o coletão 3, mano É isso que eu queria É, mané Começamos bem Deu uma tretinha bacana aqui que eu não esperava Tá bom A partida tá boa igual a partida passada, cara Vamos seguir nela aí Se você puder deixar aquele like E se inscrever no canal, maluco Vai tá ajudando muito Muito, muito Vambora Deixa aquele like aí pra gente poder Pra gente poder trazer partida de COD todos os dias Caraca, não dá pra saber como compensar direito Ah, agora sim Eu não sabia, galera Que passar aqui Fazia tu pegar Maluco aqui embaixo Essa habilidade do ninja, cara De passo silenciado É muito boa, mano Tem gente aqui pra dentro ainda Fazer esse avanço Bora, rapaziada Não se acanha não Vocês tão fazendo o maior carnaval Essa aqui é minha Roubei Roubei Ladrão Aqui a gente rouba, maluco Não tem conversa Poucas palavras Maluco de carro aqui, mané Ah, tem dois ali pra eu matar Ah, matou com aquela merda Ah, o cara matou geral ali já A saudade que a sniper faz, mano Às vezes Não dá pra matar ninguém daqui, não Não, não rouba minha kill não, viado Ah, seu filho da puta Agora tu vai ver só Arrombado, desgraçado Agora tu me paga, seu merda Vai roubar a kill sim dos outros, rapaz Respeite a respeitar Respeita o top 1 global aqui, pô Terminal chip está quase pronto Dá cara, filhão Não se acanha não Se acanha não Bota a cara no sol Finalizar logo Antes que alguém roube A zona de segurança está colapsando Eu vou pra onde? Tu vai pro lobby, filho Vai de love, corno Cadê o cara daqui? Acho que era ele Nossa senhora É, rapaziada Tá o terror aqui, hein Ah não, mano Maria Eduarda Comi as duas, gostosinho Bia e Maria Dudu Foi de ralo Pô, o maluco tá lá de cima Dando tiro de sniper, mano Eu até queria te pegar agora Mas não vou ficar nesse lugar, não Meteu o pé logo Pô, esse carro aqui parece ser melhor pra pilotar Já que os carros do COD É tudo terrível de jogar, mano Caraca, esse carro aqui voa também Parece que esse aqui Tu consegue ter mais controle Olha lá Você vai passando por cima de tudo Mas já vai rampando aqui também Eita, maluca Caralho Esse cara Tá muito bolado comigo Larguei o carro de cima dele, mano Ainda morreu Porra, mano Que azar, hein Tava de carrozinha Killobolt Action Pô, eu até queria marcar os caras Que tá vindo aqui de trás Olha lá Tá vindo Holy fuck Tem alguém aqui Cadê o cara de carro? Ah, mano Ah, mano Eu vou meter o pé Ficar tomando gás, não Não tem muita cura Vai, filha da puta Opa Tira aqui embaixo Tá rolando uma treta Cara, tô meio mais dano Só pra ficar mais difícil Bala comendo Galera Bala comendo Vamos pousar o helicóptero Vamos pousar o helicóptero aqui Pra poder averiguar essa situação Situação de risco Já vou dar aquela riladinha marota Caraca, é a única parada que eu tenho pra rilar é isso aqui? Sem problema não Ai, não mata não, mano Não mata não Tô chegando Ai 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 Vai matar não, fi? Smokezinho aí marota Fazer aquele bait E agora é o flanco Caralho O cara tanca muito tiro, mano Ah, filha da puta Ah, vai tocar Ai A bala sempre acaba, maluco Cadê tu? Eu acho que eu vou deixar tu sair vivo, meu irmão Depois de você me enfrentar no X1 E ainda vir de ignorância pro meu lado Eu acho que eu vou deixar você sair vivo, seu merda Respeita a minha história, mano Respeita São seis anos de pubs de mobile, mano Pra chegar aqui e tomar desaforo Tá maluco Porra, mais uma baguncinha rolando aqui Eu vou ter que chegar de qualquer jeito Os traficantes estão vendendo Estão vendendo maconha doidado pra cá, ó Só marginal pesado Não, não vem fazer Ai, meu Deus, ele fez a Que porra é essa que ele fez? Chegando aqui Vem na maciota Vem na maciota Vem na maciota Vem na maciota Vem com o canguru do COD Mais um Calma, afoba-se não Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso à toa Tá nervoso à toa Tem um squad lá em cima Só que daqui eu não vou arrumar nada Quase não tá renderizando Ah lá Vou tentar chegar por aqui, ó Vai, vai, vai Faz o guincho, porra Faz o guincho, seu merda Ah, vai tomar no cu Já foi Ué, esse maluco voltou pro jogo Você foi pra onde? Reviveram ele, cara Valeu Valeu Agora ninguém te revive mais, irmão Mata ele aí Ah, não Eu vou eliminar Porque eu não sei se eu perco a kill Se o zumbi derrubar Capaz de perder Pô, tomara que os últimos players não sejam bots Senão eu não vou conseguir matar ninguém E aí eles vão ficar Um matando o outro Não vai fazer barulho de arma E nem de nada Ai, que... Que susto Humilhado Caraca, tá meio descindo A velocidade, velho Fazendo o B-Hope Caraca, o maluco não pegou Não pega nunca, mané Sabe quando que tu ganha na trocação de x1 Com o meu B-Hope? Nunca Tu fica pulando na tela do cara Tu fica teleportando, cara Tá ligado? Já é muito roubado Os cara não pega Os cara não pega nós Esse que é o foda, cara De ter bot, ó Tá ligado? Todo mundo Eles morreram Todo mundo ficaram se matando ali E não faz barulho de tiro Nem de nada É como se não tivesse player Tá ligado? Tomara que o último seja player E não morra no gás, né? Porque bot morre no gás Olha lá 30 killzinha Solo vs squad, cara Marotei Marotei nessa aqui Joguei tranquilo Pô, vou continuar jogando aqui, galera Se curtirem as partidas do Battle Royale Tamo subindo o nosso rankzinho Devagarzinho Deixa aquele like aí Puder compartilhar com algum amigo seu Pra trazer mais gente pro nosso canal Falou, tamo junto Top, top, top joguinho, tá? Ui, infininho Passa do meio Acho тоже Pomerulho É É